Salve, rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, beleza? Espero que vocês estejam bem. Bom, esse vídeo aqui vai servir pra gente trocar uma ideia dessas discussões que estão tendo aí, né? Infelizmente no Rap Nacional, desses desrespeitos aí. Esclarecer algumas coisas pra vocês. E também falar do novo lançamento aí, de um livro que eu curti muito, beleza? Então, fica aí no canal que é nóis. Aproveita e se inscreve aí e compartilha o vídeo se você curtiu. Então, rapa, acabou de sair pela editora Mino o Tetris, tá ligado? Esse livro aqui, ó, gostei pra caralho. Tá até aqui no meu carro. Tô levando hoje pra editora pra terminar de dar uma revisada, né? Li o livro todo, mas eu gosto depois de analisar os desenhos. Gosto de buscar um pouco da biografia do cara, tá ligado? Esse cara aqui já lançou um puta livro louco sobre a questão da maconha, certo? E a Mino também lançou, mano, mas os jogos que as pessoas jogam, tá ligado? Esse Tetris aqui, mano, é um livro foda, mano. Por que eu falo livro? Porque ele é em quadrinhos, né, mano? Mas ele tem muito da narrativa de livro, né? Ele é praticamente uma biografia, não só do autor, mas do jogo, tá ligado? Então é um livro bem diferente, assim, pra você ler. É um quadrinho bem diferente, né? Vou dizer assim. É um quadrinho que te surpreende mesmo, realmente. Tá ligado? E, pô, foi um mergulho foda num jogo que você não daria nada se você não tivesse lido a biografia do jogo, tá ligado? É foda. O que acontece aqui é surreal, mano. Envolve governo, envolve conspiração, envolve roubo de propriedade intelectual, tá ligado? É muito bom, mano. Recomendo esse quadrinho pra vocês. Beleza? Lembrando que a gente também tá lançando um Astronauta. Tá em pré-venda. Então vou deixar o link aí embaixo da pré-venda do Astronauta e também tá com a pré-venda do Che, certo? A história do Che Guevara, né, mano? Feita por dois monstros da narrativa. Então dá uma pesquisada aí. E o Astronauta é feito pelo Lourenço Mutarelli e mais três caras pesados que vieram com ele nesse livro, tá bom? Vou deixar os comentários aí, o link aí pra vocês poderem acessar essas obras. Firmeza? Rapa, sobre a questão dessa treta aí que tá envolvendo muita gente, beleza? O bagulho ganhou umas dimensão pesada, pesada mesmo, tá ligado? Muito cara se doeu mesmo e com razão pelo que aconteceu aí, por esses moleques ter feito essa fala desrespeitosa. Já não é a primeira vez. E o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte, Rapa, que quando um moleque desse faz uma fala dessa, eles também arrastam vários públicos deles também pra fazer falas assim, tá ligado? chamar esse rap que tá aí ainda trabalhando, ainda fazendo suas coisas de rap do passado, de rap dinossauro, de rap que já passou. Então assim, é bem tido, né, mano? Como gente que não valoriza a própria cultura, você desmerecer uma cultura que calçou aí a avenida que você tá andando, certo? Porque muito barro nós pisamos pra poder a molecada tá aí, né, mano? Até na questão da literatura, porra, eu vim um pouquinho antes dos saraus, Rapa, pensa só, mano. Em 1997, o saraus surgiu em 99 e em diante, tá ligado? Em 95 eu tava vendendo fanzine na quebrada, mano. Então vocês veem que o bagulho não é fácil, o bagulho é difícil pra caralho pra gente fazer os trampos. E aí depois disso vem uma molecada desrespeitando, tá ligado? Então é muito deselegante. E aí tem vários comentários de pessoas falando, porra, mas os moleque é rico, é isso, é aquilo, pá, só porque os moleque é rico? Não é questão nem de ser rico, que não é tudo isso, tá? Vai por mim que eles não são tudo isso, não. Mas gosta de ostentar, né, mano? E não é questão de ser rico, não. Eu quero que todo mundo fique rico, irmão. Quero que todo mundo ganhe dinheiro. A meta, que nunca vai ser porque o sistema não vai deixar, é as pessoas têm acesso até ao básico, que não tem, você entendeu? Agora, a questão de ser rico, ela tem também um outro lado muito foda, porque é o seguinte, o que é rico? O que é ser rico pra você, tá ligado? Ser rico pra você é você ter dinheiro no banco, é ter muitos números. Ser rico pra você é ter vários carros na garagem, tá ligado? Pra muita gente, inclusive eu, ser rico é ter excesso do que a gente gosta, beleza? E pra mim, eu sou rico porque eu tenho excesso do que eu gosto. Eu gosto de livros, gosto de quadrinhos, gosto de vinis, eu tenho excesso disso tudo, irmão. Tenho fila disso aí pra ler. Então, eu sou rico. Outra coisa que é muito, não é dita como riqueza, tempo. E tempo é ser rico. Se você tem tempo pros seus amigos, tempo pra sua família, eu tenho também. Tenho tempo pra minha família, tenho tempo pros meus amigos. Então, assim, não é um ponto de vista de alguém que não tem as coisas. Tô indo agora pra minha editora, uma casa da hora, tá ligado? Tenho meu carrinho, que chega em qualquer lugar que uma McLaren chega, assim como chega em qualquer lugar como um Fusca chega, tá ligado? Agora, o princípio desses caras tá errado. Eles tão comendo uma cultura americana e achando que vão embarcar com essa cultura aqui no Brasil. Não rola. É muita pobreza. É muita pobreza de pensamentos seus achar que rola esse tipo de cultura aqui. Nós estamos num país fodido. As pessoas não tão conseguindo comprar gás, irmão. Não é o momento pra vocês virem embarcando nessa. E nunca foi. Em terceiro mundo não vai rolar, tá ligado? Muda pra lá mesmo. Vai pra outro país se quiser. Aqui não vai rolar, velho. Tá ligado? Não sei que tipo de realidade vocês tão vivendo. Mas a realidade das pessoas, da maioria dos brasileiros, não é essa, não. 99% vivem a vida que não é essa que vocês tão pregando. Beleza? Então vocês têm o direito de falar o que vocês quiserem, pregar o que você quiser e pagar pelas consequências também. Tomar em bigodada mesmo, tá ligado? Tomar braço gordo mesmo. Tem que ir pá mesmo, tá ligado? Você tá fazendo parte do movimento que não tá respeitando. E todo mundo que vem contra também tá certo também nas ideias. Beleza? Então eu acho que a violência nunca é o caminho pra nada. Mas já foi trocado várias ideias, mano. Já foi trocado várias ideias, tá ligado? Porra, os caras mesmo já chamaram vocês, já trocou ideia, já... Então, mano, esse vídeo nem tem moral de educar ninguém, porque não adianta mais educar. Eu educo as crianças da ONG, tá ligado? Interferência aqui. Não dá pra educar mais manjão que tá ganhando dinheiro, que tá saindo com a pá de mina, que tá gastando dinheiro com maconha, com não sei o quê. Também rolê de vocês, mas pelo menos não menospreza quem tá fazendo um trabalho sério. Quem tá fazendo um trabalho de base, tá ligado? O rap nacional, a literatura marginal tá fazendo um trabalho de base há muitos e muitos anos. Antes de vocês nascer, nós já tava fazendo um trabalho desse, tá ligado? Que é um trabalho importante não só pra questão de carreira, que é o que vocês tanto falam, mas pra questão de avanço das comunidades, pra questão do negro, pra questão da importância do trabalhador, pela luta de direitos. Quando o hip-hop, ele se anexa a alguns políticos pra poder fazer a mudança dentro das estruturas, ele consegue mudanças fundamentais pro nosso povo. Quando um cara de um gabarito, de um Dexter, consegue trocar ideia com um juiz, ele consegue pôr na cabeça do cara que aqueles caras que estão lá não merecem ter a pena daquele jeito, não merecem ser tratados daquele jeito. Quando um Maurício faz um rap específico pra comunidade carcerária, ele impacta lá dentro de uma forma, tá ligado? Que vocês nunca vão ter dimensão disso. Quando o GOG faz uma letra de rap lá de Brasília, ressaltando a importância da África, ele traz muitos caras que não tinham militância pra uma militância da questão da nossa ancestralidade. Então olha só o que a gente tá mexendo, rapaz. Quando você escuta um Visão de Rua, um adi-na-di, você entra no sistema carcerário de outra forma, da forma feminina, da forma das mulheres, do jeito que as mulheres são presas, do jeito que as mulheres são, muitas vezes, né, mano, são tratadas de formas igualitárias na hora que não tinha que ser, como no sistema prisional, tá ligado? Então a questão do aborto, a questão da gravidez, tudo isso tá incutido num rap de protesto. E é tudo isso que vocês ainda não entenderam. O bagulho não é só oba-oba, não é linguagem, tá ligado? Não é a linguagem. Então aprendam, mano. Tem esse momento aí que vocês estão tendo essa oportunidade pra aprender com os caras de outros movimentos, de outros bagulhos e pá de outras décadas, tá ligado? Como vocês estão num movimento que impacta vidas nesse terceiro mundo aqui que é o Brasil, certo? Da minha parte, vocês não vão ter essa oportunidade. Não quero colar, não quero trocar ideia, é poucas. Torce pra nunca me trombar numa palestra. Não vou educar vocês. Eu tenho que educar as crianças da quebrada. E quem tá assistindo o vídeo aqui, pega as ideias e serviu, tá ligado? Passa pra outras pessoas também. A responsabilidade que é um movimento cultural dentro de um país de terceiro mundo que depende de informação pra tudo. A informação é escassa, a informação é necessária, tá ligado? Então não vou perder meu tempo com vocês. O tempo que eu podia ir trocar ideia com vocês, tá ligado? O tempo que podia, eu vou dedicar as pessoas que estão esperando aquela oportunidade da gente trocar ideia. Vou fazer agora, tô criando uma dinâmica de leitura dentro da interferência pros educadores. Pra gente vir mostrando dentro da literatura, dos quadrinhos, como que dá pra trabalhar isso dentro da sala de aula, provocando reflexões. Vou usar meu tempo dessa forma, tá ligado? Agora usar tempo pra trocar ideia com o Mar Manjão, regada a uísque e maconha que quer trocar ideia pra poder se regenerar? Se vocês estão dispostos a isso, rapa, boa sorte pra vocês. Troca ideia com os moleques. Da minha parte, não quero contato nenhum, não quero ideia, tá ligado? A ideia é torcer pra nós não se trombar, porque eu sou daquele jeito, né, mano? Eu sou da hora, eu sou intelectual, isso e aquilo, mas também, mano, sou meio descontrolado. O pessoal me conhece também, né? Como eu sou um pouquinho descontrolado. E não gosto dessa parte minha. Mas vocês já teve a oportunidade de trocar ideia. Entendeu? Então, só torce pra não me trombar. Talvez não me trombe nunca, porque eu não vou estar no mesmo ambiente que vocês, não vou estar nessas festas, vou estar em literatura, em palestra, pá. Quebradinha vocês não colam, né? Quebrado aqui que não está, vocês também não colam. Então, torce pra nunca trombar. Não trombou, tá tranquilo. Trombou! Aí, não sei o que pode acontecer. Tomara que não aconteça nada também, né? Mas vai saber. Tá bom, Chewy? Que meu tempo é pouco. Um abraço pra vocês. Se inscrevem no canal, se vocês curtiram aí o vídeo, beleza? Deixa a sua opinião também, que eu sempre reflito em cima da opinião de vocês também. Tá ligado? E, ó, corre pra pegar o Tetris aí, porque vale a pena. O astronauta que a gente está fazendo em pré-venda, tá ligado? E o Che também. Estamos nesse corre aí. Tá bom, rapaz? Não esquece de se inscrever no canal aí, pra nós fazer esse canal crescer. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Obrigado.